E aí tropa, tudo bem com vocês? Tamo aqui pra mais um vídeo e dessa vez vai mais uma tag de... link na descrição E aí tropa, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem porque hoje eu vou trazer mais uma tag e a parte 3 do Uma Letra, Uma Música com participação especial de P-V-Zinho Kevin Cosme Damião Então espero que vocês gostem do vídeo deixa o like, se inscreva no canal ative as notificações e vamos pro vídeo Bom galera, aqui estão as palavras pra eles não falarem que eu roubei e quem perder vai comer uma colher de canela que no último vídeo Paulo Vítio não comeu, ele cuspiu e agora P-Vzinho vai comer se perder, ou Kevin, ou Cosme Damião é, ouviu isso Pô, Damião vai tirar a primeira aqui Leser, Zé, Tavê Que roube aí os tambores Não! Ó Qual? Terrorista Essa menina é terrorista Ela é especialista Olha o cara, olha o cara E é tudo que você quer buscar Olha, é vocês agora 10 segundos, né? Contra, é terrorista ou é? Não, nada É o meu irmão Se cantar um denuncibinho lá do Ivaldo Pode, é terrorista Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Beeeeh Cara, é um a zero, bicho Não tem outra com o teu origem Não tem outra com o teu origem Tá, bom Um a zero pra mim, né? Então quem vai tirar agora é... É tu, vai Aí eu posso cantar, né? Pode, também já pode cantar Mas tem que dizer alguma palavra pra todo mundo ouvir vida então nessa vida nada se leva vida vazia saudades sul é verdade, falta o gênio agora pô, pô, o gênio vai perder, caralho dois, três, quatro e o cago, esse cago tá muito rápido, como botando novo sete oito nove dois, a um, a zero agora Kevin vai tirar a próxima beijei beijei? é, ainda não também não tem beijei, tem, só não lembra caralho bicho, o cara esquece é nada não, disse o que beijei bicho quem vai contar até 10 beijei 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 terminar 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 não vem na cabeça Não vem, não vem, tá vendo? Terminar, o poço tá aí vendo, pô, tem isso, tem isso, não vem a cabeça. Lá tem, mas aqui não tem nada, não tem nenhum terminar, não tem terminar, deixa eu ver, terminar. Terminar, terminado, terminar, 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 terminar. Tá bem complicado essas palavras, né, mas vamos lá, agora tira de novo. É isso aí, que pena que você vai ver, lendo de Jasmine. Gostosa. 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 Bicho, é outra música que o Cabe escuta funk todos os dias, todos os dias. Não sabe uma música com gostosa. Uh, eu tô até no Brasil e não sabe uma música com gostosa. É, pra ver mesmo, ninguém sabe, né? Gostosa. A minha cabeça só vem marolá, 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 marolá. Mas é gostosa. Gostosa. Assim, deixa eu ver. A minha vida. Gostosa. 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 E se eu cheguei essa porra aqui mal, eu vou tá com a fã. Vai logo, vai logo. Foi isso. Vai logo. Vai logo. Vai agora que eu forra de pouquinho. Vai. É melhor ver logo que vai dover só. Vai logo. Vai logo. Vai logo. Vai logo. Como sempre, o PVzinho perdeu. Já comeu qual. O que você quer dizer de novo dessa vez? É. Muita coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like antes de acabar o vídeo. O gêmeo ali vai contar uma piada. Link na descrição. Conta a piada do dinossauro. A do dinossauro é assim. Vocês sabem qual é o animal que machia cocô no mundo? Não. É o dinossauro. Tu já estragou no começo. É do dinossauro. Até a próxima. Valeu. E que é isso?